A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 9 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrades dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrades numa cidade fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de deus está próximo de vós caríssimo irmão caríssimo irmã nosso senhor pregou a boa nova a multidão da multidão vieram discípulos seguidores do senhor dentre esses discípulos ele escolheu doze que ganharam o nome de apóstolos mas foram muitos estes discípulos setenta e dois outro texto do evangelho fala de setenta e é claro que este número foi aumentando dentre os discípulos de jesus nós temos dos apóstolos dois que escreveram textos do evangelho são mateus e são joão temos dois discípulos de jesus que também escreveram evangelhos evangelistas são marcos e há várias referências a marcos na sagrada escritura e o outro dos discípulos que escreveu o evangelho é o santo que nós celebramos hoje são lucas a segunda carta timóteo no capítulo 4 reciclos 10 a 17 tem referências a eles dois a marcos e lucas e lucas aquele que ficou perto de são paulo e o acompanhou tanto e tudo indica que o próprio evangelho de são lucas e os atos dos apóstolos são textos escritos por ele foram muito influenciados pela perspectiva pelo jeito de são paulo exercer o seu ministério discípulo de jesus é aquele que aprende discípulo é o que ouve e guarda no seu coração o discípulo é também aquele que tendo acolhido no coração o anúncio divulga espalha comunica passa as outras pessoas essa é a característica do discípulo de jesus acolhe aprende e espalha e vai em nome de jesus passando por todas as partes como ouvimos agora no evangelho e são lucas tem algumas características bonitas lucas era médico lucas teve muito contato com nossa senhora tanto que transmitiu em seu evangelho alguns episódios da infância de jesus que certamente só quem viveu de perto poderia ter contado são lucas é evangelista da misericórdia do perdão enfim é um evangelho que reflete a vida deste homem que foi acolhido por deus tornou-se discípulo tornou-se missionário levando a boa nova de jesus é palavra de vida eterna grandeza não é a que é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto